Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no H111 Deixa eu aumentar a claridade pra você aqui Claro que o som vai tá bugado Mas, ok, 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 ok Ok Ó, estamos ainda em Pleasant Valley Nossa, tá escuridão, velho Esse aqui zumbiou ou alguém? Galera, tá dando muita polêmica sobre esse jogo Tem galera pedindo reembolso, essas coisas Mas eu acho que mais Mais, como eu vou explicar pra vocês Falta de bom senso, né galera Porque ninguém obrigou a comprar no primeiro dia, day one E a galera achou que, ah Dá pra pedir reembolso? Eu vou pedir reembolso, sim, cara Então, é tipo... Tô achando que é mais má-fé que... Que não gostou do jogo, né Açúcar Peguei aí, cara Como assim Tem capacete, velho? Onde que tá o capacete? Dentro do armário? Tava dentro do armário Vocês viram? Eles arrumaram Eles arrumaram Eles arrumaram o... O drop, né? Nossa Tô lagando, velho Faço uma ação E faz duas vezes Acho que algumas... Algumas estão... Estão certas Aproveitando o negócio do... Do reembolso Pra... Não dá? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Será que é rápido essa barra? Então, isso aqui é mais rápido? Ah, beleza Bom, água, água A gente tem que tomar água, cara Às vezes demora pra aparecer no inventário, né? Água estagnada Bom, achamos caçapete Caçapete Achamos caçapete O que é isso aqui? Mais comida Por que eu não posso pegar? Peguei algum wood plank? Alguma coisa? É, metal sheet Shit Metal sheet Não dá isso, hein, cara Temos que achar uma mochila urgente, velho Urgente Falou, zumbi Estão correndo atrás de quem, velho? Deixa eu ir ali pra ver o que que tá rolando Será que a gente acha mochila? Mochila Aqui tem comida Comida Nossa, comida tá cheia, velho A gente tá precisando de mochila Empty bottle Mochila 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 Ei, what the fuck? Isso aqui é pancada, mano Nossa Que bugadaço Que isso, velho? Não, a porrada vai Mas O martelo não Opa, machado 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 Ó, eles tão respawnando bastante coisas, né, cara? Acho que levaram bronca da Sony, hein? Cês enveganearam a gente Não era pra ser peito ruim Agora eu dou pra peito ruim A gente tá levando surra no Twitter No Facebook No Youtube Todo mundo tinguando a gente Esse merece Quer dizer que você não sabia, velho Que ia ser peito ruim Quebrar tudo aqui Quebrar Tudo Se a gente achar mochila, a gente pode fazer a nossa casa aqui, cara Vamos lá Tentar achar mochila Objective Mochila 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 Onde Onde Que a gente pode achar mochila No supermercado Assim Igual a esse aqui E nessas casinhas lá atrás Tô esperando Tô esperando Tô esperando você voltar, cara Volta aí De novo aí com esse arco flecha Flecha apelona Ligava vazia? Ah, se o cara tava por aqui E não achou mochila É que não tem O que que é isso aqui? Spool of wine O que que é Spool of wine, cara? Of twine Spool of twine Pizza Pizza Precisamos achar loja Pizza não tem, cara Pizza não tem mochila Não tem mochila Vamos pro supermercado? Coalaterna Eu não tenho medo, não, cara Vamos pra crossboy Cross 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 Como é que chama esse negócio? Crowbar Vou na crowbar Eu vou na crowbar Se precisar ir no Machado Eu vou no machado Vê que tem, cara Não tem que matar a mata Não tem nada a perder mesmo? Tem que achar mochila Mochila Cadê você, mochila? Ó, tá cheio de comida, cara Água Só pra não ficar com fome Não desperdiçar também Garra vazia Aqui no supermercado E barulho Foi tiro? Acho que é Caramba, mas igual No supermercado, não é? Tô aqui vazio Que gozinho, velho Veja bem Tá aqui Cê tá vendo ela Por que que não tá aparecendo aqui? É nóis X e C, cara Isso Velho, tá aqui, velho Ó, ó, ó Tá aqui, cara Pega ela Pega ela ou abre aqui Tosco Descisto escura Só tem machado grande Eu queria Criar machadinho, cara Isso aqui deve ser padaria, não é? Não Isso aqui é restaurante Ninguém usa mochila aqui Ninguém usa mochila aqui Beleza, fazer o que, né, cara? Vamos sair do supermercado Já fiz as minhas compras Procura ali Tá difícil, hein? Deixa eu ver Mochila É, sem mochila A gente não consegue Fazer a nossa casinha Nos barraco Vamos lá Vamos lá Mochila 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 Vou dizer que é esse aqui Tu não vai detectar Água pura Vai, me botar um negócio desses aí Que eu não consigo Não tem nada nele, velho Que tenso, hein? O que é esse aqui? Mais comida? Nossa, a comida tá Vai, proximate Come Está descansando mesmo Mochila Mochila Talvez no lixo Alguém joga mochila Ninguém joga mochila No lixo Ah Mas o machado tem No lixo Tem muitas armas aí, velho O que é essa luz aí? Olha lá Essa luz aí O que é isso? Está ficando dia, é isso? Ficando de dia Está tenso aqui, velho YouTube acaba estragando Meus vídeos do Do G1Z1 Porque são escuros Aí ele pega Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, chacoalha E aqui não tiver mochila Fica muito puto Não tem mochila Ae, galera Que stachio, cara Como assim stachio, velho? Não era mochila? Ah Me zoou, velho Não quero stachio Quero mochila Stachio não carrega nada Bom, a gente sabe que é assim Tipo, encostar aqui Você apertar proximity Ele mostra que não tem nada Eu acho que é assim Que funciona agora, velho Ah, ah Não é assim, não Mas lá o capacete Apareceu, né, velho Como eu não sei A gente foi lá A gente estava ali? Não A gente estava do outro lado Já que O sol estava desse lado Mochila Meu Deus Juro que fiquei feliz Quando eu vi a mochila No chão, cara Isso é sacanagem de jogo, hein Deixou triste Dando uma sacola É, só isso que faltava Lobinho Bom, aqui não tem nada Vamos para as casas Vamos para as casas Esse condominio Esse condominio aqui Condominio Condominio Tem um cara ali Se você se aproxima de mim Já saco o machado Só para te avisar Ué, está com oculos, cara? Achou oculos, é? Martelo Aguinha Vamos tomar aguinha Machado Outro machado Nossa Agora virou o jogo do machado Vé Essa demora, hein Nada Zumbi, lobo Peguei, lobo Vou pegar água, cara Só uma, velho Isso aqui é água pura? Hum Isso aqui serve melhor Do que isso aqui Ah Tudo novinho, velho Novinho em folha Oh, facão Não, mas é machete Melhor Machete Melhor Pira Machina 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 Você vai pagar militar Não tem mochina, velho Cara, não tem mochina, velho Ó, velho Ó, velho Essa casa tem garagem, velho Acho que a gente tem que ir a outra cidade, velho Aqui já era tudo Aqui já era tudo, velho Já era tudo Tem muita gente passando por aqui Não sei o que é que é esse pool of twine, cara Será que ele descobre antes de descobrir? Não Não Spool of twine Pesquisa depois O que é que a gente faz com os pool of twine Mas tirar aqui de jeito nenhum, né? Né? Beleza Acho que a gente tem que ir A gente tem que ir vazado aqui Vai Metal shit O que que vocês acham? A gente sai da cidade ou continua na cidade? Vamos ver nos prédios aí Os altões aí Se a gente acha alguma coisa Os apartamentos assim Às vezes a gente acha coisas, velho Vai que Parece a mochila Mochila, mochila Não Não acho uma mochila Bom Bom O que que vocês acham dessa polêmica aí? De jogo aí? Às vezes você tá assistindo Deve gostar do jogo Então Só não deve estar nessa polêmica Ah, não Eu comprei Não comprei Mas eu tava lá Se você quiser comprar Compre pra ajudar Ah, mas eu não sabia que era peito ruim Hum Não sabia que era peito ruim Não sabia Era só esperar um dia Ver alguns vídeos E depois Decidir Não é? Não é mais fácil? Antibióticos Vou tomar Não tô doente Mas vou tomar Cadê ele? Tomou? Tu tomou antibióticos, cara? Acho que não, hein, velho Não tomou, hein, ó Não tá medicado Toma Eu não quero tomar Fica gripado Alguma coisa Mochila Opa O que que é isso aqui? Nada, não É, não tem uma mochila no armário aqui, não? Oh É a mesma coisa Jeans, jeans Vamos rasgar Vocês não tinham mochila Ou vocês tinham calça Dá vontade de tentar quebrar esse negócio Mas a gente vai fazer um barulhão Opa Shredei Shred Shred Ae Tô medicado Tomando antibiótico Desnecessário Spice chili Beleza Não tem nada Não tem nada E aqui no armário? O que vocês estão escondendo, hein? Nada Seus pobres Toma uma aguinha aqui Opa Wood axe Isso que temos aqui Wood axe Até que a gente tá achando algumas coisas legais aqui, né? Não tá tão ruim Não é muita coisa importante, mas Olha, ninguém morava aqui, é? Não conseguiram alugar? Velho, não tem nada, cara Mesmo Pô, achei que era uma motila Por que isso é uma bagunça aqui? Por que tá tudo quebrado? Dá pra carregar? Não dá Tem que abandonar alguma coisa Pode, tá tudo que eu estou conseguindo ver Eu to craftando ai Só pra ver Mais nada aqui Que funcione com ela Blackberry juice Deve ser muito gostoso Carne, carne Estragada Quem vai comer carne estragada? Desespero? Tem blackberry Caraca, o que aconteceu aqui? O velho, to vendo uma coisa na esquerda Não, é a lampada cá Nossa To sonhando com mochilas velho Estou sonhando com mochilas Minha mochila Scrap clothes Bom, porque tu consegue fazer Consegue fazer Band-Aid Vamos ver o que tem aqui Opa, tem alguma coisa ali Zumbis andando Quer dizer que tem alguém se aproximando Opa A gente está na cobertura Nossa Meu Deus Agora Agora ficou bom Meu Deus Olha lá, falei que tinha alguém se aproximando Não falei? Os caras armados? Vocês querem fazer o que? Tentar subir aqui? Os caras estão armados Eu vou ter que vazar daqui correndo E aí galera Já vai subir aqui Então vamos nos preparar? Come sharing Estão aí no outro prédio Então vamos vazar Vamos vazar Já era One shot, one kill Bora lá Zumbis Vai atrás dos caras armados Pra eles gastarem balas velho Esse aqui é branco Que a gente estava precisando Pra fazer pesquisa Woodstick Woodstick Olha aí branch Branchei no... Cara, tá claro demais pra mim velho Que que eles fizeram? Que que é esse aqui? Esse aqui já entrei uma vez Cara, bugou totalmente Quase, quase fiquei bugado dentro Olha, quer ver? Vou mostrar pra vocês Só pra vocês entenderem Pra vocês entenderem como que fiquei travado Aqui ó Aqui Cheguei aqui Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Isso aqui é a última vez Consegui quebrar Acho que pra valer um negócio aqui E galera fica bugado Ah não, não dá pra... Ó Só que entrei dentro achando Que tinha alguma coisa Que tinha alguma coisa Nada Deixa pra lá Entrei lá e fiquei bugado velho Igual bosta lá dentro Ah, socorro, socorro Vamos lá Isso tá igual bosta aqui Que que aquilo, viado? Vamos tentar o nosso... Testar o nosso machete Ei, viado Ei, viado Ei, man Ei, man What's up, man? Viado Toma 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 Vamos vazar dessa cidade, então Vamos ter que achar aquelas cidades Ah, que ficam fora... Cidades, não Umas casinhas que ficam fora da estrada Aí sim Nossa, tô ficando cego velho What the fuck Que... Que brilho alto, velho Não precisava tudo isso, né cara A galera reclama e eles vão lá Toma, eles tão reclamando, né? A gente vai cegar vocês Vamos ficar ceguinhos, ceguinhos, desgraçados Fica reclamando que tá escuro, ué? Cara, desisto Ah, é? Na hora que eu desistir, você explode E esse aqui? Será que é aquele prédio fechado? É Trabalhados por trás Não abrem A enxerga deles Velho, eu fico tão cego aqui fora Não consigo mais enxergar o que tem dentro Sem mochila até agora Deu posto de gasolina I am Gasolina I am Gasolina Nada Nada Opa, volta aí Nada não É galera Infelizmente Bom, achamos bastante coisa aqui Não foi ruim não Capacete, coisa boa Machete Machado A gente pode até construir a nossa casa aqui perto A gente pode, velho Wood planks Isso é de wood planks Não temos nada Temos machado A gente pode fazer madeira Fazer wood planks depois Não, não Vou rasgar Vou rasgar por aqui E no próximo episódio A gente continua a partir desse ponto Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer Se você gostou Não esqueça de marcar como gostei Adiciona nos favoritos Deixa um comentário E divulga para os seus amigos No facebook No twitter No whatsapp No Sei lá O que que é outra coisa, cara No whatsapp No skype No MSN não tem mais SMS Cara, eles estão travando as estradas Com essas merdas, cara Isso é sacanagem, velho O cara chega de carro E eles ficam colocando esse Essas plataformas no meio da estrada Foda Olha lá as casas que eu estava falando Tem que achar umas casas assim, ó Fora da estrada O problema é que A maioria dos vídeos A gente se dá mal Depois de conseguir coisas Então Vamos rezar Para o próximo vídeo Se é bom Se é muitas mortes Beleza, galera Espero que vocês tenham gostado mesmo Obrigado pela presença mais uma vez Valeu, falou, abraço E Seja feliz Don't stop